Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Caio número de acidentes, de mortos e de feridos nas rodovias federais em 2014 A ação ajuda a prevenir a AIDS utilizando aplicativos de relacionamentos O público-alvo são os jovens e os gays com comportamento de risco que aceitam ter relações sexuais sem o uso do preservativo E ainda, quase 2 milhões e meio de atendimentos foram feitos pelos PROCONs de todo o país no ano passado Telefonia fixa e celular são as que tem maior número de reclamações Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país Até lá!